Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntoryu e hoje a gente vai reagir hora do julgamento Bad Time Trio. Undertale. Bad Time Trio. Não sei falar inglês, perdão. Bad Time. Bad Time Trio. Undertale ao Papyrus da Batata. Cara, pela thumb, temos aqui o nosso queridíssimo Acara, temos aqui o Suntz e Papyrus. Papyrus. Enfim, Papyrus Fumante, por sinal, agora que eu vi. É o Papyrus Fumante, sim. Caraca. Mano, thumb muito bonita, por sinal, tá? No final a gente vai ver a ficha técnica, aí a gente vê quem fez a thumb do vídeo aqui certinho. Mas tá muito bonita, tá? Lembrando que o canal do Papyrus tá aí na descrição. Eu vou pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, que a gente tá em busca, eu ia falar em busca de pegar 100 mil, que eu tô com esse negócio da cabeça aí. A gente tá em busca de pegar alguma coisa aí, que vocês quiserem deixar a gente pegar. Sem mil, que a gente já pegou sem mil. Muito obrigado por isso, tá? Muito obrigada. E é isso, sem muita enrolação, então eu vou pedir, como eu falei, pra você deixar o seu like, se inscrever e ir lá nos outros canais, tá? Que a gente tá postando muito vídeo. Tá saindo três vídeos lá nos outros canais, que é o Suntury Live e o Suntury Animes. Então fiquem espertos lá que tá, tá, tamo insano, a produção tá insana. Play. Caraca. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Mil reis. E a gente matou ela. A gente matou sem querer. Foda. Sim. Então você tá, ó. Então você tá, ó. Parar de os machucar. Eu sei por que você faz isso. Por que te machucavam lá. Que fizeram de tão ruim. Pra você reagir assim. Ah, 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 ah. Não, nós não somos iguais. Eu vejo quem eu monstro aqui. Eu tentei conversar contigo. Quantas vezes eu te pedi. Você é um mano cheio de ódio. eu 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 Mas ele nem ataca a gente, né, mano? Caraca, papiruos meio brabo. Mas tudo o que vi não dá pra esquecer. Então você sabe, não dá pra fugir dos motivos que te trouxeram até aqui. Garota, me escute. Abaixa essa faca e tente me ouvir. É tarde pra se arrepender. Então por que eu tenho daqui? Pode, é o que corre em você. Medo, é o que eu não vou sentir. Jovem e a vez, minhas igruas estão aqui. Sim, é o que eu tenho. Ah, cara, o Sans dá medo, velho, em Undertale. Ah, de novo está de frente pra mim. De novo? Ah, agora é o fim da linha. Se eu levar isso a ser. Meu irmão, todos vão por suas mãos. Determinação. Loucãos e humanos vão morrer. Se depender do seu critério. Mas eu não me importo com isso, não. Então por que estou lutando? Por que preciso de parar? O poder que tem onde pode chegar? Eita! O poder que tem onde pode chegar? Seu mar e alguém a controlar? Estou cansado demais de lutar? Você ainda consegue se lembrar dos bons momentos? Dos sentimentos? Ah, caramba! Os velhos tempos. Fofinhas as artes. Fofinhas as artes. Será que o Sans é o mais difícil? Será que o Sans é o mais difícil? Ah, eu acho que é o mais forte, né? Seu maldito, maldito, assassino de irmão Esquietando o ódio em seu coração Não tem mais nada que eu me importe Vou te consome e terminação E novo morre, morre Tempos ruins vão chegar Na sua linha do tempo Só venha me enfrentar Ora no seu julgamento Caramba, velho! Que acho que caua nas legendas! Enfim, vamos ver aqui rapidinho a ficha. Temos vozes! Ahn... História shift cara Pera Pera, eu buguei Hã? Não colocou o nome das pessoas Mas enfim, dá pra saber, né? Mas eles não colocaram ninguém Eles não fizeram a ficha técnica ainda, tudo bem Ah, então realmente não dá pra ver a ficha Mas parabéns a toda a produção aí Quem participou tá ligado que participou Então parabéns, mano! E que da hora A gente tem aqui então o trio, né? Que é Papyrus, a Kara e o Sans Acho que são os mais fortes, talvez? Não, Papyrus não é tão forte, né? Parando pra pensar agora Cara, eu não sei Tipo assim, eu acho que o Sans é um dos últimos que você enfrenta, né? É, eu acho que ele é o último Genocida Não sei se tem alguém depois dele Tipo assim, que seja o Willow Master Ah, eu acho que tem o rei Se eu não me engano tem o rei Só que nunca aparece o rei nas músicas, então não sei se é tão forte assim Eu lembro que a gente viu uma música que ele chegou a aparecer, se eu não tô enganado Não lembro de quem que foi agora, mas acho que ele apareceu, o rei Enfim, eu sei que o Sans é muito forte, todo mundo sempre fala que tipo Ah, e se vocês não estavam conseguindo matar a aranha quando chegar no Sansa, vocês vão ter um treco Apanhamos pra aranha E realmente, não sei se a gente conseguiria matar o Sansa, ele é bem difícil Nossa E diz que o Papyrus também é muito forte, só que ele tem esse jeitão dele, né? Engraçado, só que ele deve ser bem forte Ah, quando a gente enfrentou o Papyrus, ele tipo, ele não atacava a gente, né? É, ele não queria machucar a gente Lembra? Ele não atacava Eu não sei se ao decorrer da... Sei lá, se a gente tivesse sido genocida desde o começo Eu acho que em algum momento ele atacaria a gente, não lá Eu acho que ele atacaria, porque a gente luta com ele de novo, eu acho É, eu acho que mais pra frente ele ia atacar a gente A gente luta com ele de novo e aí mata e ele depois enfrenta o Sansa Que daí o Sansa fica bravo por a gente ter matado o Papyrus É Então realmente, cara, daí eu acho que dessa vez ele chega a lutar Mas muito bom, Papyrus mandou muito Muito foda Aqui falou quem que foi a menina que cantou no comecinho Deixa eu ver se aparece... Deixa eu ver aqui Acho que é um pouco antes, não? É antes, é mais ou menos quando eu entro aqui Aquela tela do começo ali não era falando isso? Ah, tem ali em cima a ficha, peraí Consigo ver a ficha por aqui Mix Master, LBK, Instrumental Aeromaster, Letra pelo Tom Edição, Derpin, Mal e Skar Thumb e Todoroki Aí tem ali os artistas, ó Que foi os artistas das artes, né? Que eles usaram Sim, por isso tem um monte de nomes Cara... Papyrus, Toriel, Undyne, o povo ali Ah, não dá Ah, não dá Mas enfim, mano A música ficou muito foda Curtiu bastante a vibe Deu até uma saudade de Undertale Aqui, ó Me Reis Me Reis Me Reis, cara A voz dela é muito linda Sim Enfim, deu até uma saudade de jogar Undertale Por mais que seja um jogo que hoje em dia não é mais tanto a nossa vibe, né? Enfim, a gente tá jogando uns jogos mais de história Mas uns jogos que não são desse estilinho de Undertale, assim A gente tá mais, tipo, vou explicar pra vocês Detroit É It's Take You To Sim, sim, sim Devil May Cry Acho que vocês já entenderam a situação Um jogo mais de luta, luta mesmo, né? É E ficou muito, muito foda a música Tá falando então que Undertale não tem luta? Tem luta, mas é uma luta diferenciada, né? Mas você tá falando que é pior É do próprio estilo deles Você tá falando que então esses outros jogos é melhor que é Undertale? Pode querer me cancelar Fãs de Undertale não me cancelem Eu curto muito Undertale Se eu pudesse, assim, jogaria nas horas vagas Porque eu acho que é um jogo bom ali pra, tipo, jogar em off, calminho Joga um pouquinho um dia, um pouco outro dia É Porque quando a gente foi jogar em live A gente ficava tanto tempo preso em algumas partes que chegava a irritar Eu era muito ruim mesmo Porque a gente é muito burro Então chegava algumas partes que era uma coisa super simples E a gente ficava lá, tipo, 30, 40 minutos numa partezinha, assim Se bem que quando a gente jogou Undertale foi o primeiro jogo que a gente jogou, não foi? Sim, sim, sim Então, talvez a nossa mente de gamer Talvez a gente tenha evoluído A gente tenha evoluído nessa mente gamer Talvez se a gente jogasse atualmente Talvez seria diferente pra pensar agora, né? Mas, enfim Mas, enfim A gente lembra que a gente ficou, tipo, acho que umas 3 Mano, vocês não riram, tá? Mas a gente ficou umas 2, 3 horas na fase da aranha Gente, não sei se a gente jogou Undertale, tá ligado? Aranha Que, tipo, não é tudo isso Eu fiquei 2, 3 horas pra conseguir passar dela E quando eu passei eu falei Não Não quero mais Não quero mais, tá ligado? Chega E foi aí que a gente trocou Undertale Quem sabe um dia a gente não, tipo, sei lá Fique com tanta saudade e tenha vontade de voltar Depois de jogar outros jogos ali Que a gente tem Ah, seria bom Undertale eu quero voltar, eu quero voltar Mas, enfim Mano, a música ficou muito da hora Os 3 cantaram muito bem É, eu curti da parte deles cantando todos juntos Tipo, tinha hora que eles estavam os 3 cantando juntos Tinha horas que tava, tipo Um cantava uma partida Ah, sim Cantava outro, tu cantava outra Ficou muito bom mesmo Parabéns aí a todo mundo que participou Parabéns amassaram E é isso, se você gostou, já sabe? Deixa o like, se inscreve Se você quiser acompanhar nossas lives Tá bom? Se você não sabe a gente faz lives A gente faz lives na roxinha A partir das 8 horas Todos os dias Menos as quartas-feiras, beleza? A gente tá fazendo muita coisa A gente tava assistindo Moriarty Sim A gente tava, eu digo tava Porque acho que quando esse vídeo sair Na verdade não Esse vídeo vai tá saindo A gente vai tá terminando Moriarty Nesse dia A gente vai tá terminando a leitura de Tebaté Terminando a leitura de Tebaté Terminando a leitura de Tebaté Pelo menos os que tava patrocinando a live Tebegui, no caso Tebegui, né? Que a gente chama de Tebaté, perdão Esqueci De Tebegui A gente vai tá até o capítulo 61 hoje E vamos começar outras coisas Então se você quiser acompanhar alguma coisa Eu aconselho você chegar lá nas lives E digitar escombação patrocínios Em nenhum acento Escombação patrocínios Isso aí Que aí as vezes você pô Ah, esse filme aqui eu quero ver com eles Esse filme eu gosto bastante Esse anime é muito interessante Eu quero ver com eles E aí você já fica ali ligado Tipo, ah, acho que tal dia Fico ligado lá no Discord Que é lá que eu aviso Então pô, tal dia no Discord Eu vou postar Vocês falam, ah, quero ver esse aqui Então vou aparecer na live Então tá ligado Assim, eu recomendo vocês entrarem no Discord Beleza? Lembrando também Santurio Lives E Santurio Anime Se tá saindo muito vídeo Então fiquem ligados lá É isso, tamo junto, nós E bye E tchau